Oi, meus ursinhos! Gente, decidi começar esse vídeo desse jeito mesmo aqui, porque é o seguinte, gente, chegou muita coisa aqui em casa da Shen pra mim e eu tô, tipo assim... Meus ursinhos, segura essa blogaira. A Shen tá com Black Friday, gente, então esse vídeo é especial da Black Friday da Shen, tá bom? Então, ó, se você aí quer comprar com descontinho da Black Friday e ainda ter o meu cupom de desconto, tá bom? Que garante 10% off, eu vou deixar aí na tela pra vocês, gente. Gente, é do Davaz Oficial, com dois Ls no final, que é quatro, tá? 10% de desconto, qualquer coisa que vocês for comprar no app ou site da Shen. Chegou muita coisa. Olha isso aqui, gente. E, tipo assim, eu tô pirando porque eu tô... Nem sei por onde eu começo, gente, eu vou, sortilho, tá? Ai, meu Deus, eu nem lembro as coisas que eu pedi, gente. Tipo assim, chegou hoje... Chegou, tipo assim, faz o quê? 15 minutos. Eu falei assim, não, se eu vou abrir o saco, que eu sou ansiosa, né? Abri o saco, falei, não, eu vou gravar. Tô até com esse negócio na cabeça, gente, dirente, dirente, daqui a pouco eu vou sair. Enfim, gente, ai, esse aqui é um conjunto de moletomzinho, ó, a blusinha, ó. Verde, eu não tenho nenhum conjunto assim verde, gente, ó. Ele é um verde bem escurinho, tá vendo? Tá aparecendo um vídeo, gente, de todos os looks, de como vai ficar no corpo, tá? E a calça, gente, bem molinha, bem confortável e quentinha também, ó. Ela é de algodão dentro, ó. E no pezinho dela, ela é nesse estilinho aqui, sabe? Não é boca larga, é tipo jogger mesmo. Gente, adorei. Tem bolso? Tem bolso. Gente, amei. Eu acho que eu até vou colocar na mala pra levar pra onde eu vou hoje. Amei muito, tá? 10 de 10 pra esse aqui. Gente, não tem como dar menos de 10 de 10, sabe? Eu só não sei o que tá escrito aqui, gente. Feelings I'm all... Bom, não tem 10. Tudo que eu mostrei eu vou deixando aqui embaixo. Gente, chegou também isso aqui. Que eu tô doida pra colocar já no pescoço, então já vou mostrar. Gente, eu acho que é a primeira compra de acessórios que eu faço na Shein, sabe? Eu nunca tinha comprado. Olha, gente, é um colar, ó, com a letra D. Ele é do tipo, daqueles grossinhos, sabe? Aí aqui tem um negócio pra prender, ó. Gente, amei ele, tá? Amei, vai ficar lindo. Tem como deixar ele mais choker, sabe? Mas aqui assim. Ou maiorzinho. Nossa, eu vou usar muito, gente. É prato, eu uso muito prato. Eu só acho que eu só não vou usar hoje, porque o vestido que eu vou usar aqui também é da Shein. Ele tem um negócio bem aqui no pescoço, então acho que não vai combinar. Mas assim, vou levar também. Vou levar o que eu sou de. Próximo, gente. Peguei errado. Esse aqui... Ai, gente, esse aqui eu não sei se vai servir. Não, eu acho que vai, ó. Eu pedi no tamanho 36, que fora do país é o 39, né? Gente, que lindo. Perfeitinho. Tá vendo? Gente, meu pezinho é desse tamanho, com uma princesinha assim, tá? Vou usar também. Vou dar 10 de 10. Colar, vou dar 10 de 10. E esse aqui também vou dar 10 de 10. Merece, né, gente? Próximo... Ai, peguei dois. Unidurni P. Ah, e essa aqui, gente, é uma saia maravilhosa, daquelas que tá em alça, sabe? Olha só, cheia de babadinhos. Gente, olha que coisa mais linda, mais princesinha. Não, gente, fala sério. Muito linda, não é? Ó, aí ela tem a abertura aqui na lateral, ó. Tá vendo? De zíper. Gente, o tecido dessa saia é, tipo assim, dispensa comentários, tá? Lindíssimo. Ó, os babados. Tem três babadinhos. Esse aqui eu pedi no tamanho P, pra ela ficar até um pouquinho mais larguinha, sabe? Não queria que ela ficasse tão apertada. Linda, linda, linda. Amei. Já quero montar vários looks com ela, da vibe princesinha, né, gente? Porque em cada dia eu tô com uma vibe, vocês sabem, né? Antes de mostrar o próximo look, gente, não esqueçam de comentar aqui embaixo qual foi o seu look favorito que você mais gostou, tá bom? Então fica de olho, assiste esse vídeo até o... Nossa, assiste esse... Assiste esse vídeo até o final, entendeu? Pra você me falar qual foi o seu favorito. Próximo... Ai, gente... Ai! Gente, essa aqui eu tava muito ansiosa pra esse. Meu Deus do céu. Essa aqui é uma calça. Gente, essa calça aqui, só as blogueira, tá? Só as blogueira tem essa calça. Gente, olha que linda! Ela é uma vibe, tipo... Toda pichadona, toda jogadona, sabe? Ela é cargo, tem vários bolsos. Ó, como vocês podem ver, ó. Ela tem três bolsões. Olha aí, é bolsão mesmo, gente. Olha o tamanho desse bolso. Três de cada lado, ou seja, seis bolsos. Ah, não, gente. Oito bolsos, que atrás tem mais, ó. Tem mais dois. Amei demais, ó. Gostei também que o botão dela é prata. E eu uso tudo prata. Eu sou paranoica com essas coisas, gente. Ó, embaixo dela é boca larga. Gente, amei demais. Ai, gente, esse último zíper aqui... Zíper não. Esse último bolso, ele tem zíper, ó. Achei genial. Incrível. Amei, gente. Vou dar 10 de 10. Essa aqui eu pedi no tamanho XS, que é o PP da Shein, tá? Ó, nossa. Essa calça aqui dispensa comentários. Perfeita, perfeita, perfeita. 10 de 10, mil de 10. E ela é pra usar, tipo, largona mesmo, tá, gente? Não vem querer usar essa calça cintura altona, não sei o que, não. Ela é aquela vibe largona. Coloca só um croppedzinho, amor. Tá pronta. Ai, meu Deus. Eu tô amando todo, gente. Vai ser difícil escolher só um pra ser meu favorito, tá? Mais três peças, gente. Meu Deus. Eu vou nessa aqui, ó. Eu vou nessa aqui cinza. Vou mostrar pra vocês. Que é um conjuntinho lindo, que eu tava já namorando no site, gente. Olha só. Vou mostrar. A blusinha. Olha, gente. Cinzinha. Bonitinha. Eu pedi no tamanho XXS, que é o PPP. Olha só. Eu pedi no PPP, gente, pra eu não ter que fazer barra, tá? E a calça do conjunto, gente, é essa vibe aqui, ó. Ela é uma vibe moletom, mas é aquele moletom molinho, sabe? Ó, aí tem aqui o cordão. Embaixo ela é boca larga também. Ó. Gente, essas calças aqui, dá até pra ir treinar, sabia? Com elas. Amei, ó. Não tem bolso nenhum. Mas assim, lindo. Gente, tá aparecendo um vídeo aí de como tá na tela, né? Amei demais, tá? Dez de dez também. Só que, gente, dá pra ir ao shopping, dá pra ir fazer compra, dá pra ir... Mano, pra academia dá pra ir pra todos os lugares possíveis com look assim. E eu amo o conjunto. Vocês sabem, né? Que eu sou a louca do conjunto. O próximo e os últimos que eu vou mostrar pra vocês, gente, porque acabou. Ai, meu Deus. Eu pedi essa blusinha aqui que eu falei, não. Essa blusinha é muito vibe verão, gente. E eu tava doida de uma blusinha assim, nessa cor, que eu não tenho nenhuma blusa dessa cor. E eu amo. Esse tom combina muito comigo. Olha só, gente. Aparecendo um vídeo aí pra vocês, né? Ela é uma blusinha que você coloca, coloca ela aqui assim, ó, no pescoço. E aqui, gente, ela fica desse jeitinho assim, sabe? Bem verão vibes. Só tem que tomar conta pra colocar um tapasseio, né? E não vazar nada, né, gente? Vocês sabem, né? Como é as coisas. Ó. Amei demais. Lindinha. Bem verão. Dá pra usar com shortinho, dá pra usar com calça. Inclusive, a calça, que é o último que eu vou mostrar pra vocês, eu peguei justamente pra usar junto. É uma calça jeans. Ela não é aquelas calças cargo, que tá em alto, nem aquelas skinny. É uma calça reta. Eu tava querendo uma calça assim, já, diferente, sabe? Olha, nessa lavagem aqui, clarinha. Eu gosto de calça nessa lavagem. Botão também é prata. Gosto. Já tem ponto comigo. Gente, a blusa, deixa eu ver o tamanho que eu pedi. Pedi no XS mesmo, que é o PP. E essa calça, deixa eu ver, que eu nem lembro o tamanho que eu pedi. XS também. Gente, todas as minhas peças, ó, ou é XS, que é o PP, ou é o XXS, que é o PPP, que aí eu peço pra não ter que fazer barra da calça, tá? Ou é o S, que é o P, mas é muito raro as peças que são S, tá, gente? Que eu sou magrela. Bom, meus ursinhos, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver todas as coisas que chegaram da XIN aqui, da campanha Black Friday. Quero ver todo mundo fazendo comprinha na XIN, usando o meu cupom de desconto DudaVazOficial, com dois Ls no final, Q4. Então usa muito, já compartilha com geral, com a sua amiga. Ai, Duda, eu tenho uma amiga que ama fazer comprinha. Já manda o meu cupom pra ela, pra ela pelo menos comprar com desconto, entendeu? Que é isso que é bom. Me sigam nas minhas redes sociais, que agora eu vou fazer muito conteúdo com esses looks pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus, porque comigo não vai dar. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!